Mais de mil munições de diversos calibres foram apreendidas na casa de um homem no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Caravelas, em Patinga. A Gisele Ferreira que vai contar o motivo do comparecimento da polícia militar no local. Essa pessoa está vindo para a guerra, Gisele? Boa tarde! Oi Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E olha só, a população está atenta a este tipo de crime, viu? E a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que a mulher que mora nesta casa estaria sofrendo violência doméstica, pois é. E a polícia foi até a casa, até a residência indicada na denúncia e constatou ali que não era só ela que vivia a violência doméstica, a ameaça. E aí quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de abuso físico, psicológico, patrimonial. A filha também estaria sendo vítima do próprio pai. A polícia foi até o local e olha só quem encontrou ali, Nico. Além de todas essas circunstâncias, né, encontradas ali no ambiente familiar, a polícia encontrou na casa deste homem um verdadeiro arsenal. Duas espingardas de diferentes calibres e mais de mil munições de calibres variados. O homem, ele apresentou uma licença de colecionador, atirador, desportivo e caçador, mas por causa dessas condições ali dentro da casa desta família, este homem foi preso. O material foi recolhido, viu Nico? É, Gisele, o que que ocorre? Até os ministros colocaram aí, atirador esportivo, é modalidade, é chamada de CAQ, né, colecionador, atirador, desportivo e caçador, né. Ele tem uma autorização para comprar uma quantidade de munições, armamentos, suprimentos, né, pólvora, essas coisas, espoletas. Se ficar tudo comprovado lá com guia, com nota, tudo certinho, ok, é restituído o material a ele. Se não, o material vai compor. O problema aí não é esse, o problema é no meio de tudo isso entrar essa questão da violência doméstica, né. É, a gente tem falado isso aí, violência contra a mulher, aí vem esse pavor com esse tanto de armamento, a pessoa que é leigo, não entende de arma, fica assustado em ver esse tanto aí. A pessoa que mexe com competição, ele gasta essa munição numa competição, no fim de semana. É, quer dizer, o treinamento, né, aí tem que comprovar. Se tiver tudo certinho, ok, se não, aí já sabe, perde tudo, né, e é prejuízo. Se tiver tudo certinho, né, e é prejuízo.